Bom, existe uma frase que diz assim, o que é do homem, o bicho não come. É incrível como depois dessa tentativa de cancelamento, essa pressão vergonhosa dos patrocinadores que fizeram, até mesmo o Minas Tênis Clube, demitir, dispensar o Maurício Souza das atividades, foi demitido do clube, está impedido de atuar como atleta, que na verdade é a profissão que ele faz, é o que ele fazia para sustentar a família dele. Porém, depois de tudo isso, ele alcançou milhões de seguidores no Instagram e se juntar com o Twitter também dele, que vem crescendo bastante, várias outras oportunidades vêm aparecendo. E agora o Maurício Souza diz ter sido convidado por partidos políticos para a candidatura em 2022. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas aí já deixa aqui nos comentários, aqui abaixo, você acha que seria uma boa o Maurício Souza ser candidato, por exemplo, a senador, a deputado, ele te representaria bem? Então deixa aqui nos comentários e aproveita também para já se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de pessoas possíveis, para que essa mensagem chegue a muito mais gente e a gente vai mostrar porque existem pessoas que têm opiniões divergentes e essas opiniões precisam ser respeitadas. E também, por falar em oportunidade, eu quero deixar para você aqui uma oportunidade ímpar. Meu amigo Fernando Nogueira, ele fez um vídeo mostrando para você que está cansado aí de ficar trabalhando somente naquele emprego chato que você está trabalhando somente para enriquecer seu chefe. Tem uma aula dele, tem um vídeo, na verdade, bem descontraído, aqui no link, aqui abaixo do vídeo. Então assiste esse vídeo aí, você não precisa se cadastrar, você não precisa pagar nada, é de graça. É só clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição, no primeiro comentário. E assiste esse vídeo, eu tenho certeza que vai abrir muito a sua mente, vai te ajudar demais sobre isso que a gente está falando aqui nesse vídeo, que são as oportunidades. Vamos lá então agora para a notícia. O jogador de vôlei Maurício Souza afirmou que foi convidado por partidos políticos para uma possível candidatura nas eleições de 2022. Abre aspas para o próprio Maurício e foi isso que ele falou em uma entrevista para a Jovem Pan. Isso é uma coisa que não estava previsto. Nunca me imaginei na política, mas estão me pedindo muito. Muitos partidos conservadores, olha aí, estão me dizendo que seria importante. E, como eu disse agora, ele falou isso em uma entrevista na segunda-feira, dia 1º de novembro, na rádio Jovem Pan. A Jovem Pan, que agora na verdade é uma rádio e é uma TV. Eles falam que é a rádio, que virou TV. E tem mais uma outra pessoa que foi para a Jovem Pan agora. Inclusive, deixe um comentário aqui se você sabe quem é essa pessoa recém-contratado da Jovem Pan. Que a gente vai fazer um vídeo a seguir aqui sobre essa pessoa. Uma pessoa muito querida aí que já trabalhou na Jovem Pan, inclusive. Bom, e continuando aqui, Maurício foi demitido lá do Minas Tênis Clube no dia 27 de outubro, depois de ser acusado ali. Ele apenas deu uma opinião e foi acusado de homofobia. E por falar na política, alguns políticos aí conhecidos como a deputada Carla Zambelli. Carla Zambelli, na verdade, e o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, saíram em sua defesa e fizeram postagens ali desejando força. Abre aspas aqui para o Maurício Sousa mais uma vez. Hoje as pessoas enxergam em mim um exemplo. Tenho que pedir sabedoria para Deus para que eu possa representar bem essas pessoas. E ele continua aqui, não vou arrumar um time fácil. É claro que está muito difícil agora, depois de tudo o que aconteceu, ele arrumar uma nova equipe para jogar. Porque os patrocinadores, e às vezes esse mesmo cancelamento pode seguir muito forte em cima dele, essa perseguição na verdade. Então abre aspas para ele aqui, não vou arrumar um time fácil. Vai ser uma pressão em cima dos patrocinadores do time. E meus companheiros vão ter que ter uma cabeça muito forte. Então é isso daí mesmo. Depois de, só redembrando, a gente sabe que pessoas aí da grande mídia, como Casa Grande, como Felipe Andreoli, até mesmo Xuxa, o acusaram de coisas apenas porque ele deu a opinião. Mas eu quero saber de você aí, deixa aqui na descrição, abaixo do vídeo, se você acredita que o Maurício Sousa seria um bom candidato, se você votaria no Maurício Sousa caso ele fosse candidato a senador ou a deputado aí no seu estado. Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário que é muito importante. Um abraço e até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!